Música Diretor Executivo Sascas PM entrega programa de mais para negociante na comunidade aldeia Badia Xucu Manliwana Ato a menos, circulação lixo e mercado na comunidade Cira Diretor Executivo Sascas PM entrega programa de mais para negociante na comunidade aldeia Badia Xucu Manliwana Ato a menos, implementa o uso de ONG Hatutan Diretor ONG Hatutan, Fortunato Carmona Hatetengkatak Ato a menos, agradecer a Sascas Ato a menos, contribuiu na fundos de ONG Hatutan Ato a menos, circulação de fating list permanente Ida e mercado manliwana Inclui fating list mobile para a comunidade Cira e aldeia Badia Manliwana Fortunato Carmona comenta Ato a trai ema hot uma ia mercado persiga Tebes ambiente nebemos Tama durante nefatin list Nebiharia mercado manliwana Ia idadeit Onde dificulta Tebes Boa comunidade Cira Nebih makarlo negoci Onde soe liso Ida ini, situ saham dan lebih kejian Keturung tebes Baiknya, negociatis Cira ini yang mereka Menkandung-mengawana Dua antara tidak saya tahu Biasaka, jokui Karena itu kami Sira soebal Dan dalam rumah Mau sekaligita Liw ini Dari dalam rumah Positus saham Senari bang Tio Liw Sirebohu Pali dia jadi Kalarang Dan juga Dan luar Untes Sedal Ida dalam luar Untes Tapi ini Afritas Kita bayang Komproduksi Leputus Publikum Ini yang makan No Punya Satu darah Emang Untuk Barbele Mai Hora Sesang Hora Sampai Suntui Soda Wel Mos Ini Importan Sebelum Mos Leputus Bagaimana 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 Pogsi Ia Fating Anesan Gestor Mercado Manliwana Julio Kalda Sateten Nia Parti Agrede Satbis Baya Saskas PM Nibim Maka Fona Apoyo Baya Enzo Hatutan Haudihari Fasilitari Lisu Merkado Manliwana Engkul Fating Lisu Berkomunidad Alde Abadiah Sira Keri Dulu Maka Bagaimana Sinti Katat Dia Bagaimana Kontrol Fating Bagaimana Bagaimana Sira Bagaimana Sira Bagaimana Sira Bagaimana Fati Alde Sudir Nah Sira Bagaimana Sira Bagaimana Bagaimana Sira Sira Bagaimana Sira Bagaimana 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 e, quando o CIDA funciona, até a ver o CIDA. Entretanto, Diretor Executivo SASGAS PM, Sr. Edwin Duarte Suárez Noronha, comenta que ONZ1 tem que fazer o permanente IDM Mercado Manliwana no liso móvel hito da Comunidade CIDA e da Aldeia Badiak nem o orçamento, mas o CIDA. Sr. Edwin Duarte Suárez Noronha, comenta que o orçamento deve ser o liso, mas o orçamento deve ser apoiado à sociedade civil CIDA, tambem que SASGAS aloca o orçamento dolar Rijun Senulur Rizin Lima Baye ONZ1 ato halos iran atividade liga para combate o liso. O que é o liso móvel hito do 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 liso móvel hito A lenda, Sr. Edwin Duarte Soares Noronha aumenta a cata, fazendo isso que nós vamos fazer uma carreira Mercado Manleuana no aldeia Badiac, mas nós vamos fazer isso que nós apoiamos uma jovem criativa e área de cora, para deixarmos fazendo isso e o terminal de cora, incluindo isso fazendo isso que não seja mais básico para a comunidade que isso é isso. Os Mercado Manleuana, Zonito Ronaldo, nos reportam. Legenda Adriana Zanotto